Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês cortes da live do Hollow Knight, mano. Bom, eu acho que é assim que se pronunciou o nome do jogo. Espero que vocês gostem. Já vai deixando aí o seu like, mano. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tô, tó, tó, tó. Tô, tó. Tô, tó, tó. Tô, tó, tó. Tô, tó, tó. Tô, tó, tó, tó. Tó, tó, tó. Tó, tó. Tó, tó. Tó, tó. Caraca, maluco, aquela sala eu levei dano à toa para poder voltar para o save. Nem acredito que essa mina é tão escrota assim para poder jogar. Agora é para quebrar a parada. Essa mina não tem se mostrado verosa de jogar. Vou ser bem sincero. Não estou achando nem um pouco legal jogar aqui na mina. Vamos lá. Cheio de espinho, não dá para enxergar nada. Cheio de espinho. Cheio de espinho. Caraca mano, na boa, na boa, eu não tô acreditando nisso E aí, simapha daqui, eu não tô da praça Deve ter um jeito 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 De um jeito Deve ter 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 um jeito